Olá pessoal, iremos apresentar hoje o experimento da pilha de limão para a disciplina de ciência, tecnologia e sociedade pela Universidade Federal de São João del Rey, realizado por quatro integrantes, Augusto Henrique, Laiesca Guedes, Liliane de Paula, Paula Rezende. Neste vídeo, iremos apresentar os seguintes tópicos, objetivo do experimento, apresentação prática do experimento, materiais, como uma pilha funciona, o limão como pilha, conclusões finais e referência. Então vamos começar? Objetivo do experimento. Este experimento tem como objetivo demonstrar a capacidade de um limão gerar uma diferença de potencial ao ser conectado a componentes eletrônicos. Você faz ideia de como o limão gera essa diferença de potencial? Dêem uma pausa e pensem. E aí, conseguiram descobrir? Não se preocupem, ao longo deste vídeo você entenderá como isso ocorre. Neste experimento que iremos realizar, quem fará o papel de anodo será o parafuso de zinco, que sofrerá oxidação. E quem fará o papel de catodo será a moeda, que sofrerá a redução. E quem será o eletrólito será o limão, solução eletrolítica condutora de íons. Os materiais necessários para o nosso experimento serão limões, uma faca, pregos de zinco, moedas de 5 centavos, uma lâmpada LED e alguns cabos. Primeiramente, iremos amaciar os limões para facilitar o contato do suco com o parafuso e as moedas. Agora, faremos duas incisões no limão com mais ou menos um ou dois dedos de distanciamento entre elas. Agora, colocaremos os parafusos e as moedas nos limões. Sous-titrage Société Radio-Canada E assim ficou pronto. Com os limões prontos, iremos montar o nosso sistema de pilhas. O parafuso será o polo negativo da pilha e a moeda será o polo positivo. Um limão não tem a tensão suficiente para ligar um LED, então ligaremos três limões em série para chegar a tensão adequada. Agora, para ligá-los em série, iremos conectar o polo positivo ao polo negativo da outra pilha e assim por diante. Com o LED, temos que nos atentar à polaridade dele. Normalmente, a agulha maior é o negativo e a agulha menor é o positivo. Se ao montar o sistema o LED não se acender, basta inverter sua polaridade. Para começarmos, iremos explicar como uma pilha funciona, para você compreender melhor o experimento. Uma pilha é um dispositivo que transforma a energia química em energia elétrica de forma espontânea. Essa transformação ocorrerá por meio de uma reação de oxirredução. Como funciona essa reação de oxirredução? Vocês fazem ideia? Deem uma pausa neste vídeo e tentem responder esta pergunta. Essa reação seria uma junção de duas outras reações acontecendo ao mesmo tempo. Uma reação de oxidação e uma reação de redução. Bem, mas você ainda não respondeu muito bem a pergunta. Agora surgiram duas outras, né? Como funciona uma reação de oxidação? E como funciona uma reação de redução? Novamente, pausem este vídeo e tentem responder essas duas perguntas. E aí, conseguiram? Agora vamos à explicação. Uma reação de oxidação ocorre de tal forma que permite que uma espécie denominada ânion perca elétrons para doar a uma outra espécie denominada cátion. Já a reação de redução ocorre quando este cátion recebe os elétrons doados pelo ânion. O que significa dizer que essas duas reações não acontecem individualmente. Há apenas uma na presença da outra. E acontecendo estas duas reações em conjunto, haverá perdas e ganhos de elétrons simultaneamente. Isso gerará uma diferença de potencial, que permitirá o funcionamento da pilha. Aqui nesta imagem, temos um esquemático do fluxo de espécies químicas da pilha de Daniel, para demonstrarmos como uma pilha funciona. Primeiro, olhando para esta imagem, conseguimos identificar os três elementos que compõem uma pilha. Vocês conseguem identificar quais são estes três elementos? Bem, olhando para o esquemático, fica bem fácil, né? Através dele, conseguimos visualizar que uma pilha é formada por dois eletrodos, sendo o anodo, o eletrodo negativo, onde ocorrerá a reação de oxidação nesta placa de zinco, e o catodo, o eletrodo positivo, onde ocorrerá a reação de redução nesta placa de cobre. Além destes, ela é composta por um eletrólito, também chamado de ponte salina, representada em verde, que neste caso da pilha de Daniel, seria uma solução de cloreto de potássio, sendo o meio em que os íons serão transferidos do anodo ao catodo. Deste modo, na ponte salina, temos um fluxo de ânions, de Cl- indo para o anodo, e um fluxo de cátions, K+, indo para o catodo. Esta ponte salina que permitirá que a pilha funcione, visto que sem ela, o fluxo de elétrons fica interrompido através do fio condutor, representado na imagem pelo fio desta lâmpada, o qual está conectado o anodo e o catodo. Com a interrupção deste, a pilha para de funcionar, ou seja, uma pilha não funciona sem a presença de um eletrólito. Bom, esta seria uma representação para o funcionamento de uma pilha de Daniel. E para uma pilha de limão, que é o caso deste experimento? Temos um funcionamento igualzinho, só que com as mudanças dos materiais que fazem os papéis dos componentes que acompanham a pilha. Para começarmos esta explicação do limão como pilha, vamos nos basear pela teoria de ácidos e bases de artênios. No qual diz que o ácido é aquela substância que, em solução aquosa, consegue se ionizar, liberando como único cátion o H+. Deste modo, o limão, uma substância que contém ácido cítrico, é formado por cátions e por ânimos. E este fato faz com que, ao ser conectado a dispositivos eletrônicos, como neste caso, a LED, que tenha ligado a ela um material que faz o papel de anodo e o outro que faz o papel de catodo, aconteça a reação de oxirredução, com a transferência dos elétrons do anodo para o catodo, possibilitando assim a condução de uma corrente elétrica, fazendo com que a lâmpada se acenda. Conclusões finais O experimento consiste em usar o limão como fonte de energia para acender uma lâmpada. O limão fará o papel de uma solução que, geralmente, é algum produto iônico, pois seu caráter iônico possibilita que íons livres se movimentam em seu interior. Neste sentido, podemos observar que todo ácido possui íons H+, e meio aquoso. A corrente gerada é pequena, mas suficiente para fazer certos objetos, tais como a lâmpada LED, a calculadora, o voltímetro e o relógio digital funcionarem. Em condições ideais, um único limão pode manter o relógio funcionando por uma semana. A corrente gerada é pequena, mas suficiente para fazer certos objetos,